solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o funcionamento do chamado plantão regionalizado da Polícia Civil de Minas Gerais, com o objetivo de torná-lo mais eficiente e menos oneroso, e a propor que, em contrapartida, seja garantida a presença ostensiva dos servidores da segurança pública nas cidades, objetivando a segurança da população. Quero registrar e agradecer a presença do deputado Gustavo Santana, já presente online, e do deputado João Leite presencialmente. Antes mesmo de fazer a composição aqui da mesa, convidar as nossas autoridades que foram convidadas, deputado João Leite, temos aqui algumas fases aqui. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento em projeto de lei 684-2019, em turno 1, de autoridade do deputado Carlos Henrique, que autoriza a Secretaria de Estado de Segurança Pública a facilitar a emissão de carteira de identidade para os alunos da rede estadual de ensino. Indaga o deputado relator João Leite se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência, tem a parada. Muito obrigado. Aparecer de primeiro turno o projeto de lei, número 1884, de 2016. Passo a lei a conclusão, senhor presidente. E face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em certa discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Gustavo Santana? Senhor presidente, o deputado Gustavo Santana vota sim. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Senhora presidente também vota sim. Importante, está aprovado o projeto de lei 684, de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Henrique. Passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presença do trabalho do deputado João Leite para apreciação de requerimentos de autoria desse deputado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir de providências para que sejam apurados os fatos constantes de documento anexo entregue a essa comissão em razão da realização de audiência pública para debate da política de cogestão que se pretende adotar no sistema socioeducativo. mencionada reunião ocorreu no dia de 11 de 2020, no auditório José Alencar, desta casa. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Gustavo Santana? Senhor presidente, deputado Gustavo Santana, vota sim. Deputado João Leite, vota sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Está, portanto, aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesa do requerimento do deputado Roberto Andrade, deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja realizada a audiência pública para debater o funcionamento da unidade prisional do município de Eugenópolis, que fora transformada em cadeia de custódia em presídio. Em votação, requerimento. Senhoras e deputados, com a prova, a presidência vai submeter a votação nominal. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim. Este presidente também vota sim. Importante, está aprovado o requerimento do deputado Roberto Andrade. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, João Leite, com o seguinte teor. Os deputados que subscrevem, requer que seja realizada a audiência pública para debater a fiscalização de rodovizos federais e estaduais, bem como a realização de operações de conscientização de motoristas e prevenção de acidentes. É que, como amplamente noticiado, mais um grave acidente na BR-040, em Congonhas, marcou o último dia 6 do 11. Duas carretas prensaram dois carros de passeio, provocando a morte de uma pessoa e deixando outras quatro gravemente feridas. De acordo com a via 040, os veículos engavetaram na altura do quilômetro 599. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, seja encaminhada à Câmara de Orçamento e Finanças, com o fim, e ao vice-governador do Estado, pedindo providências, para que, em vida e esforço, convistas a autorizar com a máxima urgência a realização de concurso público para o preenchimento de 99 vagas para o cargo de mérito legista e 306 vagas para o cargo de perito criminal da Polícia Civil, tendo em vista os graves problemas envolvendo os postos de perito integrado no interior e o atendimento à população, especialmente no tocante aos trabalhos da Polícia Técnico e Científico, apresentadas na audiência pública da 20ª Reunião Extraordinária da Comissão, que ocorreu dia 4 de 11 de 2020, e teve a finalidade de debater a situação da Polícia Técnico e Científico. Assinam os deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Gustavo Santana e Celise Laviola, em votação os requerimentos. Cada um possui votação em bloco. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, Sr. Presidente. Esse presidente também vota sim, portanto estão aprovados os requerimentos. Mais algum aí? Passa, Sr. Presidente, o trabalho do deputado João Leite, conselhando requerimento de milha, ou do lê? Seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária a IMA pedido de providência para que seja instaurado devido processo administrativo disciplinar para apurar suposta infração da servidora Patrícia Barros Reis Fonseca, que no dia 13 de 10 de 2020, ao fiscalizar o frigorífico Frigo Vitor Limitada, teria acusado seu proprietário, Romero Vitor da Silva, de ter abatido em 10 de 10 de 2020 18 cabeças de gado da raça Nelore, produtos de furto, roubo, na região de Curveira, Minas Gerais. Ocorre que, segundo o Redes, número mencionada, carga teria sido localizada na cidade de São Gonçalo, do reabaixo em 9 de 10 de 2020, o que tornaria a suposta acusação infundada. Ademais, diante do expulso, requer-se ainda, à luz do princípio da impessoalidade, que a servidora Patrícia Barros Reis Fonseca seja removida para outro local de trabalho, uma vez, de acordo com o senhor Romero, a partir de então, sua empresa passou a ser autuada com mais frequência. Dessa forma, conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Em votação, requerimento como voto, o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, Gustavo Santana vota sim. Obrigado, deputado. O deputado João Leite vota sim, como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Está, portanto, aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Deputado João Leite, nós pedimos a abertura do processo administrativo disciplinar no devido processo legal. Quando nós utilizamos essa forma de se expressar, nós estamos falando com a ampla defesa do contraditório. Mas em face de uma acusação grave, que a servidora que fiscaliza o próprio Igorifo, adentrou o estabelecimento do proprietário e disse que ele era o autor do furto, ou no mínimo da receptação do produto do furto, acusando-o sem, ao menos, certificar dos fatos. Logo em seguida, ele tomou conhecimento que o caminhão foi apreendido na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo. Em virtude desta situação, o proprietário do figurifo foi até a delegacia, registrou queixa formalmente e solicita, porque, uma vez, a acusação tão grave, como que essa servidora pode continuar fiscalizando? Para nossa surpresa, o proprietário foi multado novamente pela mesma servidora num gesto claro de perseguição. Portanto, é necessário o seu afastamento temporário, até que seu processo administrativo disciplinar possa ser apurado com a ampla defesa do contraditório. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o funcionamento do chamado plantão regionalizado da Polícia Civil de Minas Gerais, com o objetivo de torná-lo mais eficiente e menos oneroso, e a propor que, em contrapartida, seja garantida a presença ostensiva dos servidores da segurança pública nas cidades, objetivando a segurança da população. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, e especialmente a emenda constitucional nº 107-2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe adjunto da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, neste ato, representando o doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor João Augusto Ferraz de Araújo, delegado regional da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque. Obrigado. Convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos o tenente-coronel PM Márcio Luiz Guilherme, comandante da 24ª Companhia Independente, sediada em Nanuque. Neste ato, representando o coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado. Mas lá na ponta vocês estão mais grudados do que tudo. Né, doutor João? Presidência, registra e agradece a presença online do Major Braga, subcomandante do 28º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, que neste ato está representando o coronel Reinaldo, comandante da 16ª RPM e... Vamos ver aqui se eu lembro o nome. O tenente-coronel José dos Anjos, comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar. Deputado João Leite, eu fiz questão, é bom esclarecer aqui. Major Braga, o senhor está nos ouvindo? pode liberar o microfone do Major Braga só para saber se ele está nos ouvindo. Estou sim, senhor. Boa tarde, deputado. Estou ouvindo perfeitamente. Muito obrigado. Obrigado pela presença do senhor. Eu disse ao coronel Reinaldo e ao tenente-coronel José dos Anjos que é muito importante a presença do comando do 28º Batalhão e para que todos tomem conhecimento agora já no início da reunião. uma vez que o Nair, nós temos a região a 16ª RISP com as maiores distâncias entre municípios e que nós temos município aí, deputado João Leite, formoso, os policiais militares deslocam 285 quilômetros para encerrar a ocorrência no plantão regionalizado de UNAI. Fiz questão de fazer o convite ao comando do 28º Batalhão e da 16ª RPM. Então, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco o tenente-coronel José dos Anjos também fará parte e eu disse a ele que tanto o senhor como ele poderão acompanhar concomitantemente os trabalhos da comissão. Muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado, deputado. Deputado João Leite, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, eu queria fazer aqui algumas considerações. fui, inclusive, abordado ali fora por integrante do Sindipol, perguntando já, inclusive, de forma muito ríspida, por sinal, perguntando por que que eles não iriam participar. Olha, nós não convidamos nenhuma entidade de classe para essa, para essa, esse, esse tema, nem da Polícia Militar e nem da Polícia Civil, nenhum dos sindicatos foram convidados, porque, na nossa avaliação, nós convidamos o doutor João Augusto Ferraz, comandante da 4ª Delegacia Regional de Nanuc, e o tenente-coronel PM João Guilherme, comandante da 24ª Companhia Dependente de Nanuc, para que eles trouxessem aqui sugestões propositivas de como eles estão lidando com esse problema e como eles podem enfrentar esse problema trazendo aqui sugestões. Por isso que a audiência pública, ela tem o condão de ouvir essas sugestões e não travar um debate aqui sobre mais ampliado com a participação de sindicatos e associações, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. O nosso intuito é que hoje, deputado João Leite, é de receber tanto o doutor João Augusto Ferraz de Araújo, delegado regional, quanto o tenente-coronel PM e a instituição Polícia Civil e Polícia Militar para que eles possam apresentar aqui sugestões que eu entendo ser de grande valia para as duas instituições. Então, nesse momento, eu diria que o perfil, a proposta desta audiência é de receber esses dois comandantes de polícia para que eles pudessem trazer as informações. Deputado João Leite, eu não sei se a nossa assessoria preparou aí o nosso mapa que eu pedi, eu pedi aqui só para dar um exemplo muito rápido, deputado João Leite, para postar na tela. isso, tem como ampliar mais ou não tem jeito? Vê se consegue ampliar mais um pouquinho. Ok. arreda um pouco a noroeste para cá, um pouco para a esquerda. Isso. Deputado João Leite, na tela aqui, nós podemos certificar da cidade Formoso, que está a 135 quilômetros de Buritiz e Buritiz a 150 de Unaí, portanto, 285 quilômetros. Na outra ponta, nós temos ali Chapada Gaúcha, que está a 100 quilômetros de Arinos e Arinos a 150 quilômetros de Unaí. Então, doutor Joaquim, são distâncias, uma de 250, outra de 285. Por isso que eu fiz questão de pedir o comando regional de Unaí para que pudesse também participar e assistir essa apresentação, já que nós estamos vindo de um entendimento, de uma construção e de uma sugestão trazida aqui pelo doutor João Augusto, que nós tivemos a oportunidade de fazer uma videoconferência com ele, com o Tenente Coronel Guilherme, e nós entendemos que a sugestão era uma sugestão boa nesse momento de dificuldade extrema com a questão de efetivo das corporações. Eu quero deixar claro a todos os presidentes de sindicatos e associações que a nossa comissão, deputado João Leite, não se furtou e, pelo contrário, nós temos cobrado, eu diria, diuturnamente a convocação dos excedentes, dos 65 delegados excedentes do concurso da Polícia Civil, dos 150 escrivães excedentes do concurso da Polícia Civil, dos excedentes do concurso da PM, do bombeiro e do sistema prisional. Essa comissão tem cobrado sistematicamente a recomposição dos efetivos. Vou repetir, doutor Joaquim, no ano passado, em outubro do ano passado, é bom que deixe isso aqui muito bem claro, principalmente para os sindicatos e associações de classe, da PM e da Polícia Civil. Nós fizemos, aqui, deputado João Leite, o Assembleia fiscaliza. E ficou claro que em outubro do ano passado, a maior cobrança, a mais latente que nós tínhamos naquele momento, com a presença do chefe da Polícia Civil, comandando a PM, comandando o bombeiro e o general Mara Araújo, era a questão do efetivo. Isso ficou gritante. Esse ano, nós já fizemos uma rodada, convidamos o doutor Wagner, esteve aqui, agora, em outubro, comandando a PM, participou, do bombeiro participou e o general participou. Novamente, confirmamos, o maior problema que nós temos hoje chama-se efetivo, recomposição dos efetivos das duas instituições, no caso, da audiência de hoje. Bom, deputado João Leite, e nós temos amanhã, doutor Joaquim, é bom que o senhor saiba disso, doutor João, tenente Coronel Guilherme, e todos aqueles que estejam acompanhando pela TV Assembleia. Amanhã, nós temos uma audiência pública para cobrar o chamamento dos excedentes à nove e meia da manhã com os membros da COFIN, deputado João Leite, porque com o setor de polícia nós já tratamos o assunto. Então, já que o impedimento é financeiro, isso ficou muito claro para a nossa comissão, que tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, então amanhã nós faremos. E amanhã os sindicatos estão devidamente convidados para ajudar a cobrar. Porque a questão é efetiva e é concurso? É. agora nós devemos saber a hora de convidar determinados atores para participar das nossas audiências públicas. Doutor Joaquim, o senhor seja muito bem-vindo aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. O senhor está vendo o nosso esforço e eu disse ao doutor Wagner, disse ao comandante da PM, deputado João Leite, enquanto a gente não tem uma solução, eu diria uma solução mais definitiva, a recomposição dos efetivos das corporações não sairão, não cairão do céu, não serão do dia para a noite, a gente encontra luz no fim do túnel quando a gente percebe que lá em Nanuc, o Tenente Coronel da Polícia Militar e um Delegado Regional da Polícia Civil tem uma sugestão a apresentar nesse momento de extrema dificuldade na recomposição dos efetivos. Então é isso, deputado João Leite, que nós trouxemos aqui, é uma audiência pública propositiva para que a gente possa ouvir essas duas autoridades para que eles possam nos ajudar a tratar de um tema. Então, eu estou dizendo isso aqui porque a gente recebe, deputado João Leite, a Comissão de Segurança Pública vem recebendo cobranças dos excedentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro, do sistema prisional, diuturnamente, mas, fiz até questão de eu mesmo responder alguns questionamentos hoje na minha página no Facebook. Olha, meu amigo, eu estou aqui na Assembleia, deputado João Leite, vossa excelência, inclusive, um mandato a mais, estou há 22 anos, vossa excelência, há 26 anos exercendo mandatos e nós sabemos qual que é a hora da gente ouvir sugestões propositivas e qual é a hora da gente endurecer mais com o próprio governo e cobrar do governo. Então, amanhã, nós teremos o momento de cobrar mais efetivamente da chamada COFIN, que é onde para os pedidos dos chefes de polícia para lá, em relação à liberação, à autorização para chamar os excedentes, para abrir concurso, para na COFIN. Então, doutor Joaquim, eu sei que o doutor Wagner está fazendo o papel dele junto com o senhor, o comandante da PM, o comandante do Bombeiro, mas, hoje, nós queremos ouvir o que o doutor João Augusto Ferraz de Araújo trouxe de sugestão acompanhado, o que o tenente-coronel Márcio Luiz Guilherme, comandando a 24ª Companhia Independente de Anuque, trouxe de sugestão para um problema que se arrasta, deputado João Leite, desde 2011, quando o V. Exª era o presidente desta comissão, quando recebemos aqui o comunicado do delegado, superintendente e polícia judiciária, Celso Ávila, anunciando a instalação do plantão regionalizado. Então, esse é o propósito, deputado João Leite. E, V. Exª, caso queira fazer uso da palavra, fique absolutamente tranquilo, mas nós queremos aqui ter uma audiência propositiva para que a gente possa aqui colher os bons frutos desta audiência ao final dela. Deputado Sargento Rodrigues, V. Exª está de parabéns por essa luta importante, que é uma luta para os nossos policiais e é uma luta para a nossa população. Há uma expectativa muito grande de termos mais policiais para atender a nossa população. Queria dizer da alegria de receber aqui esse soldado, não é, lá de Nanuque, daquela região tão querida e que presta um serviço tão importante para o Estado de Minas Gerais. também o nosso delegado aqui presente, representando a nossa polícia na região. E queria saudar com muita alegria o doutor Joaquim. O doutor Joaquim é uma das cabeças privilegiadas do serviço público do Estado de Minas Gerais. Esteve, durante esses poucos anos que eu estou na Assembleia, ele esteve sempre trazendo ideias, melhorando a segurança no nosso Estado e eu tenho pelo doutor Joaquim uma admiração muito grande. É uma alegria recebê-lo aqui na Comissão de Segurança Pública. Eu fico sempre olhando o doutor Joaquim, vai sair ali uma ideia, não é? Vai sair uma ideia para melhorar a situação, dada a inteligência do doutor Joaquim. Eu queria, vou estar acompanhando, acompanho o deputado do Sargento Rodrigues, em relação aos excedentes, é a maneira mais rápida de darmos mais fôlego às nossas polícias, ao bombeiro, ao sistema sócio-educativo e penal também em Minas Gerais. É fundamental, nós não podemos dar passos atrás, doutor Joaquim participou de uma grande revolução no Estado que foi retirada da polícia civil e militar da guarda de presos. Nós temos hoje um sistema penal e ele tem que funcionar e liberar as nossas polícias para o trabalho constitucional das nossas polícias. Então, estou aqui na expectativa do doutor Joaquim ter uma excelente ideia para nós e também esses homens de ponta das nossas polícias, nosso coronel da Polícia Militar lá de Nanuc, nosso coronel Márcio Luiz Guilherme. Muito obrigado pela presença, sucesso no trabalho lá naquela ponta, um grande desafio, especialmente em relação, estive recentemente, fui a Caravelas e fiquei muito impressionado, especialmente com o gado e o crescimento daquela região muito forte e a gente, de alguma forma, não identifica o que é Minas Gerais, o que é Bahia, então é um desafio muito grande para a Polícia Militar, o trabalho ostensivo e também uma alegria grande, não é, receber o doutor João Augusto Ferraz de Araújo, não é, esse desafio que a nossa polícia tem. Por último, eu só queria dizer uma coisa, deputado Sargento Rodrigues, já sabe, eu não poderei ficar todo o tempo, eu presido uma outra comissão da Assembleia, que é a Comissão de Ferrovias e hoje o governador Zema receberá o presidente do SESC, o SESC acaba de doar para Minas Gerais três locomotivas, dois carros de transporte de passageiros em ferrovia e um auto de linha de manutenção e parece que nós teremos outras doações do SESC para Minas Gerais, então deveria estar presente no Palácio Tiradentes às 16 horas. Diz o deputado Sargento Rodrigues que eu saindo daqui às 15 para as 16 horas que dá tempo. Acho que não, teria que sair mais cedo. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, o senhor me dá uma alegria muito grande aqui, nesta tarde, rever esse grande servidor público do Estado de Minas Gerais, meu caríssimo amigo, doutor Joaquim. Muito obrigado. Agradecemos, deputado João Leitman. É a vontade que vossa excelência permaneça a maior tempo conosco, deputado João Leitman. nós sabemos o quanto andou o Tenente-Coronel Guilherme e o doutor João, mas os senhores, nós fizemos aqui uma ordem de falas, o doutor Joaquim primeiro, depois o doutor João, depois o Tenente-Coronel Guilherme, nós teremos essas falas nessa ordem. Eu também fico muito feliz, deputado João Leitman, com a presença do doutor Joaquim aqui, significa que a Polícia Civil demonstra um grande interesse também de ajudar a resolver esse problema, que é um problema que as instituições precisam buscar solução e a gente precisa, de fato, diminuir o prejuízo que a população tem na ponta da linha. porque por mais que haja sobrecarga de trabalho, e há uma sobrecarga de trabalho enorme em relação aos policiais militares, acidentes, desgaste de viatura, tempo, mas quem fica sem a viatura no município é a população e a família do policial que reside naquele município, bem lembrado. E quanto aos esforços que estão sendo somados e o entendimento, uma vez essa proposta dando certo e avançando, diminui o problema da população, diminui o problema das instituições e elas cumprem o papel, porque é isso que nos interessa neste momento, é tentar ajudar e buscar uma solução. Vou repetir aqui, doutor Joaquim, e eu tenho certeza que é o pensamento do senhor, doutor João e do tenente coronel Guilherme, ninguém aqui está deixando de cobrar concurso público ou de colocar que a questão do efetivo é a melhor solução, ela é a melhor solução. Mas quando? Porque o que a gente recebe de sinalização do governo é que nós não teremos essa recomposição num espaço de tempo curto. Se não temos, o problema está se agigantando e ele vai crescendo. Então é isso que a gente quer demonstrar clareza. Todos nós, e o presidente da comissão, o deputado João Leite, o deputado Gustavo Santana, deputado Gustavo Santana, quero deixar aqui claro a participação de vossa excelência nos trabalhos dessa comissão. Nós temos feito um esforço gigantesco para cobrar a questão do efetivo. Doutor Elita, o delegado Elie Grillo, todos nós estamos cobrando efetivamente, mas até que se busque uma solução, nós temos que ter sugestões e avaliar e ter a percepção dessas sugestões. Por isso, passo a palavra ao doutor Joaquim Francisco Neto e Silva, que inicialmente terá dez minutos para a sua exposição. Se necessitar, nós renovamos o tempo. Doutor Joaquim, microfone, doutor Joaquim. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar o nosso nobre deputado Sargento Rodrigues, grande amigo de longa data, também o deputado João Leite, também um grande amigo, grande companheiro, pessoa que luta muito em favor aqui da segurança pública, o colega, também deputado Elie Grillo, quero cumprimentar ao amigo Gustavo Santana, também pela participação desta audiência, cumprimentar ao tenente Coronel Guilherme, que participa conosco, ao meu colega, amigo, doutor João Augusto, delegado regional de Nanuki, também cumprimentar o Major Braga, subcomandante do 28º Batalhão de Unaí, que também participa conosco, aos colegas que nos assistem. Neste momento, eu gostaria de percorrer alguns minutos com vocês, falando sobre esta situação pertinente ao plantão regionalizado da Polícia Civil. Pode passar por gentileza. O plantão regionalizado na nossa instituição, ele começou ali em 2011. Nós, em 2005, conseguimos êxito na aprovação de uma lei complementar, que foi a lei complementar número 84, com grande participação da Assembleia Legislativa. Naquele momento, foi definido que os policiais civis tinham um limite na sua jornada semanal de trabalho. 40 horas foram fixadas. Tempos depois, tempos depois, houve um movimento, inclusive, de entidades de classe, chamado Estrita Legalidade, com o objetivo de fazer cumprir aquela jornada semanal de 40 horas. Isto porque, ao longo de décadas, os nossos colegas policiais civis ficavam na cidade e à disposição da população 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a partir dali, houve uma organização, a regulamentação dessa jornada de trabalho, veio este movimento chamado Estrita Legalidade, e, em 2011, houve a organização de um plantão regionalizado para atendimento da forma como foi possível na ocasião da Polícia Civil por todo o Estado. Então, de lá para cá, de 2011 a 2020, nós passamos a ter 64 plantões regionalizados em sede de delegacias regionais. Pois bem, e também passamos a ter aí nesse período aqui na capital com regência de 2018, plantões em quatro unidades, que é o CIA-BH, que é a DEAN-BH, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e COP-DETRAN. É de se reconhecer, pode passar por gentileza, que este modelo, que este panorama atual traz alguns impactos que são negativos para a sociedade, para a própria Polícia Civil e para a Polícia Militar. São, às vezes, grandes deslocamentos de vítimas, de testemunhas, de condutores, gerando desgastes emocionais, físicos, desgastes, inclusive, no que tange ao retorno para manter o policiamento na cidade, ao tempo que se fica fora, para a Polícia Civil. nós também tivemos alguns desgastes, prejuízos, inclusive, para a atividade fim investigativa, para a Polícia Militar, inclusive, com lesões corporais e até mortes nesses deslocamentos. Então, foi chegado o ano de 2019, onde nós, pode passar por gentileza, onde nós buscamos resgatar uma série de iniciativas que haviam entre 2011, 2014, 2015, 2018 e 2019, com o objetivo de se imaginar, de se buscar uma solução onde a tecnologia aliada ao nosso esforço poderia ajudar a minimizar esse grave problema. Aqui, eu acho importante fazer uma consideração, em agosto do ano passado, inclusive, numa reunião do COSUD, aqui no Espírito Santo, onde se encontravam presentes sete estados, e além de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, naquele momento, e eu estava presente, esse assunto foi pontuado, este é um problema que não é um problema mineiro, é um problema que atinge todos os estados do Brasil. Para se ter uma ideia, no estado do Paraná, Paraná, um estado com 399 municípios, com o menor número per capita de delegado no país, também, naquele momento, acabou por serem forçados a adotar esse tipo de iniciativa, e hoje, no estado do Paraná, 100% do estado do Paraná funciona através do flagrante por videoconferência ou plantão digital. E nós, aqui em Minas Gerais, estávamos caminhando com essa medida, buscamos exemplos, também em Santa Catarina, também no estado de São Paulo, fizemos visitas, depois de grandes reuniões e buscas de formatação de um melhor modelo, chegamos à conclusão de que aqui a gente devia avançar com uma ideia que é a do plantão digital ou flagrante por videoconferência. Pode passar, por gentileza. Neste modelo, esse modelo foi pensado, portanto, em 2019, e começamos com a implantação de um piloto, de um projeto piloto aqui entre Nova Lima e a Delegacia Regional do Barreiro. Quatro meses o projeto foi testado, o sistema funcionou nesse período, e logo depois buscamos eleger esse projeto como um dos projetos prioritários da Polícia Civil, e, neste exato momento, nós estamos aí com 18 plantões funcionando pela via digital, que é Capelinha, Caratinga, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Formiga, Valadares, Goiães, Itaúna, Lavras, Maiuassu, Nova Lima, Pirapora, Sabará, São João del Rei, Santa Luzia e Varginha. Pois bem, esse sistema, pode passar, por gentileza, esse sistema de videoconferência funciona para a solução das atividades ali de Polícia Judiciária, naquilo que é possível evitar o deslocamento. Evita-se assim o deslocamento de policiais, de vítimas, de testemunhas e até de conduzidos, fazendo com que os policiais militares retornem mais rapidamente para a atividade fim, e que os policiais também sejam mais focados na sua atividade principal, que é a investigação criminal. Pois bem, pode seguir, por gentileza, nós temos aí como um escopo do atendimento desse projeto, desse modelo de atendimento, em que, em uma das pontas, na unidade do local da ocorrência, ali nós temos que ter a presença do investigador de polícia. e, na outra ponta, o delegado, o escrivão, médico, perito e investigador. Pode passar, por gentileza. Aqui nós temos um desenho de como que seria, de como que funciona isso do ponto de vista da concepção, da dinâmica do atendimento. As duas salas, as duas pontas. Pode passar, por gentileza. e, neste instante, nós temos aqui, inclusive, no âmbito da Assembleia Legislativa, um projeto de lei que foi apresentado no ano passado, 802 de 2019. Nesse período, foi definida a solução tecnológica, usamos o sistema PCNET, que é o sistema oficial da Polícia Civil, para a realização das videoconferências. Foi aprovado um procedimento operacional padrão pela Superintendência de Polícia Judiciária e, além disso, elaborado o estudo técnico com o número de procedimentos no período noturno por município em todo o Estado, com levantamento sobre as equipes das delegacias, além das distâncias resistentes com a unidade prisional. Neste momento, entre novembro e dezembro, estamos na perspectiva de realizar um diagnóstico e uma aferição dos resultados. Naturalmente, um projeto desta dimensão trouxe consequências, inclusive negativas, pontualmente. E isso está sendo avaliado, é o momento da avaliação e da correção de rumos no âmbito do projeto. Pois bem, para citar aqui apenas como exemplo, como hipótese concreta do que aconteceu em uma determinada localidade, estamos aí com Itaúna e Nova Lima. Nesses dois casos, uma economia do Estado e mais qualidade e segurança da população. não há mais deslocamento de vítimas, testemunhas e policiais militares para a lavatura de procedimento de polícia judiciária. Contingências, entretanto, ainda restam a ser, a ocorrer avanços é no campo da perícia oficial através do desenvolvimento de protocolos e também ainda há um deslocamento considerável para o recambiamento de presos, caso em que isso está sobre os quais recaindo nossa especial atenção neste momento. Para citar ainda Itaúna, em quatro meses, quatro meses de plantão digital. nós tivemos 98 procedimentos entre inquérito, TCO, boletim de ocorrência circunstanciado, procedimento de ato infracional para adolescente, flagrante também, 127 flagrantes, mandados de prisão, 13, uma média diária de 0,49 procedimentos. 0,49. Pois bem. E, por último, já finalizando, nós temos, pode passar, por favor, a perspectiva de concluir neste ano, nós até aqui implantamos 18, nós temos mais dois plantões digitais a serem implantados em 2020, a perspectiva para 2021 é de 50, chegando em, nós vamos chegar a 50 em 2021 e chegaremos a 85 em 2022. O custo por unidade é em torno de 47 mil reais, nós temos, este ano, emenda parlamentar já disponibilizada, nós temos recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública e em fase de aquisições. Bom, no caso, pode passar, no caso aí de Nanuc, existe de fato, inclusive, perspectiva de viabilização e de implantação do plantão digital em Carlos Chagas, Águas Formosas e Nanuc, sendo atendida por uma central. Pois bem, neste caso, como já disse anteriormente, são avaliadas as distâncias entre cidades, se tem cadeia, se não tem, o efetivo, quantidade de procedimentos, tudo isso para que o projeto seja viabilizado. A gente considera que, grosso modo, isso tem sido uma ação extremamente bem sucedida. E, neste momento, daqui até dezembro, com a avaliação que faremos, com a correção de rumo pontualmente que venham a ser necessárias. Certamente, esse projeto é um projeto que veio para ficar. Nós sabemos que, há anos atrás, antes de 2002, as ocorrências policiais da Polícia Civil eram lavradas em livro, registradas de forma manuscrita em livros. Depois disso, o REDES, o Sistema Integrado, passou a verbalizar que o sistema funcionasse de forma integrada e um sistema único de registro de ocorrências. Posteriormente, veio o PCnet. Agora, veio a videoconferência. Logo, logo, inclusive, a gravação destas audiências, degravação destas audiências e transmissão disso em tempo real para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Portanto, um projeto complexo, naturalmente, há de se imaginar que pontos de percalços possam vir a acontecer. Mas, no geral, a nossa avaliação é extremamente positiva. Estamos animados e com esperança de que vá, de fato, funcionar. Fico à disposição para qualquer eventual esclarecimento. Muito obrigado. Agradecemos o doutor Joaquim, Francisco Neto e Silva, que fez aqui uma apresentação institucional do ponto de vista macro da visão institucional, deputado João Leite. Agora, nós vamos ouvir quem está na ponta da linha, que é o doutor João Augusto Ferraz de Araújo, para que ele traga que, além daquilo que já foi apresentado, a visão de quem está na ponta da linha vivenciando isso no dia a dia. É o chão de fábrica, a ponta da linha. Então, passa a palavra ao doutor João Augusto Ferraz de Araújo, delegado regional da 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Nanuque. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, por essa oportunidade aqui. Queria cumprimentar o deputado João Leite, ao meu colega doutor Joaquim, ao tenente coronel Guilherme, que vem comigo na região de Nanuque, enfrentando lá a criminalidade, a gente trabalha na parceria muito grande, ao major Braga, que está acompanhando aí, ao deputado Gustavo Santana também. Dizer primeiramente que eu tenho que destacar que todas as vezes, desde quando eu assumi a delegacia regional lá em outubro de 2018, final de 2018, que recorri a essa casa, na Assembleia Legislativa, sempre fui muito bem recebido. Queria destacar aqui que Nanuque recebeu quatro emendas parlamentares no ano passado, entre elas do Sargento Rodrigues, da delegada Sheila, do Sérgio Incitrossel, do Jean Freire, e algumas emendas federais, porque, independentemente da orientação ou do partido, eu acho que a segurança pública está sendo tratada aqui de uma maneira muito ampla. Eu fui muito bem recebido, não só pelos senhores deputados, mas por todas as suas equipes. Então, assim, em primeiro momento, eu quero agradecer toda essa oportunidade que me foi dada. em relação ao tema em que nós estamos tratando aqui do Plantão Digital, essa demanda que eu... que foi lançada nas nossas reuniões de GESP, que o Coronel Guilherme, nós conversando sobre a criminalidade, trocando informações sobre o que veio a frutificar em operações conjuntas, em troca de informações, ressaltou esses pontos por mais de uma vez, da questão dos deslocamentos, como isso tem impactado no serviço da Polícia Militar, que lá roda mais de 180 quilômetros para conseguir entregar uma ocorrência, muitas vezes na estrada de chão, e às vezes passam 10, 12 horas durante esse trajeto, porque chove, são estradas que sem pavimentação, enfim, são diversas dificuldades. eu trouxe essa demanda ao meu chefe de departamento, que ficou sensível ao assunto, levei ao doutor Joaquim, que, para minha surpresa, logo, adotou fazer uma reunião com o superintendente da Polícia Civil, com a presença dele e demais, e eu tive a grata surpresa de, em um espaço curto de tempo, ter sido, todos terem recebido muito bem o problema que estava acontecendo lá na ponta, e uma proposta que ia demorar para ser implantada, seria a questão do plantão digital em Águas Formosa, porque, dentro de um cronograma, seria atendido primeiro as delegacias regionais, enfim, mas, mostrando a realidade que a gente vive lá, o doutor Joaquim, juntamente com o nosso chefe do departamento do doutor Romo, sentiu a urgência de autorizar a implantação imediata. Então, nós corremos atrás dos recursos, como eu disse, emendas parlamentares, que nos possibilitaram comprar o maquinário, o material, e agora nós estamos em uma segunda fase, que é a fase de implantação implantação da estrutura, de toda a questão de logística. E apresentamos os projetos, foram muito bem recebidos aqui, na Assembleia Legislativa, e agora estamos, como eu disse ao Tenente Coronel Guilherme, nós estamos aí em vias de ter atendido e conseguir realmente resolver o problema da ponta. E eu senti uma convergência, uma preocupação, tanto por parte da chefia da Polícia Civil, aqui representada pelo doutor Joaquim, quanto os parlamentares dessa casa. eu destaquei alguns pontos principais que a gente vem vivenciando lá, porque nós temos hoje a questão de um plantão virtual, que seria um modelo mais precário do que o plantão digital, mas que já vem trazendo alguns frutos na nossa região, porque o nosso 15º departamento, ele adotou esse modelo como forma de enfrentar a questão pouco pessoal, a questão da dificuldade de delegados de polícia, de servidores. Então, hoje, dentro do 15º departamento, nós conseguimos que um delegado em Teoflotone responda não só pela regional de Teoflotone, como também pela regional de Nanuque. Esse modelo, ele possibilitou alguns avanços, que é deixar o delegado mais tempo dentro da delegacia de polícia, de uma maneira reflexa, diminuiu também o custo com as diárias, mas ainda nós não conseguimos resolver o problema do deslocamento da polícia militar, já que ele segue o modelo do plantão regionalizado. tendo em vista esse, como eu disse mais cedo, essa questão de tentar atender esse desgaste, tentar resolver esses problemas, justamente porque isso tem impactado de uma maneira grande na nossa região, deixando, muitas vezes, as cidades que compõem a comarca desguarnecidas, somente aquelas que compõem a comarca de águas formosas, nós sentimos a necessidade de a gente poder adotar uma evolução desse plantão que foi o nosso plantão digital. Esse avanço que nós conseguimos com a adoção aqui do doutor Joaquim e com a viabilidade dessas emendas, a gente possibilitou agora, começar agora nessa segunda fase, a gente vai conseguir aumentar ainda mais a presença dos nossos servidores na delegacia, para melhorar ainda mais a nossa investigação criminal e as operações que tanto estão fazendo a diferença na nossa região e só com a adoção do plantão virtual, nós conseguimos fazer uma redução de criminalidade em 35% e tivemos algumas operações que foram resultantes na maior presença do delegado de polícia dentro da delegacia. Você pode passar um pouquinho? Isso. Avança, por favor. Eu citei alguns pontos aí. Microfone, doutor. Eu citei alguns pontos aqui que eu trouxe para serem destacados em relação à questão, por exemplo, dos recursos materiales e humanos. Você pode clicar, por favor? eu demonstrei que nós temos lá, nós somos uma regional pequena, nós temos um quadro pequeno de servidores que tem que cobrir toda essa estrutura aí. Hoje, nós estamos lá, nós temos apenas dois delegados, incluindo o regional, para responder pela área, já com um afastamento recente de um colega. temos aí apenas dois escrivães, temos três escrivães, um chefe de cartório e duas escrivães de carreira e um quadro bem defasado aí de servidores. Em relação a essa questão do desgaste, em relação à situação da risco e integridade física dos policiais, se puder clicar lá no... Eu destaquei alguns algumas situações... Não, antes. Nesse tópico fisco, a integridade física dos policiais, se puder clicar primeiro nele. Esse aí é o fisco da integridade dos policiais. Eu destaquei aí, por exemplo, teve alguns casos aí em que as viaturas, existe aí uma... reportando um caso específico, no caso de lesão corporal, que a viatura ficou muito tempo parada, por conta desses problemas que ocorrem nesse deslocamento, essa questão dessas estradas não pavimentadas e todo o risco que isso ocorre. puder... João, esse 14 do 10 aí é de que ano? O que não falou? Aqui, ó, vítima do plantão regionalizado, policial morre após captar a viatura na BR-040. Um policial militar identificado como Cabo Gomes morreu e outras três pessoas ficaram feridas na madrugada desse sábado 14 do 10 durante o acidente na BR-040. Não é desse ano, não, ele foi captado aí pela minha equipe e que ela mostrou parte dessa realidade que vem acontecendo no plantão regionalizado. Mas não... É... 2013. 2013. Colocamos aí também a questão da... da... Nós avançamos aí também, na questão da elevação dos gastos públicos, se puder clicar aí, nesse... elevado gasto de corpos públicos. Nós fizemos um estudo em relação à questão da... da economia, que não só o deslocamento, ele vai melhorar a questão do desgaste com viatura, a presença do policial na cidade, como também nós sentimos lá com o modelo que a gente já tem, a questão da economia na questão das diárias que são concedidas, já que agora com esse plantão virtual que foi adotado, não há mais o deslocamento de toda a equipe, somente o delegado de polícia já fica na sua sede que trabalha e já acompanha um pouco a evolução e a economia de recursos que já gerou nesse plantão que nós temos lá, que ainda não é o ideal que é o plantão digital, mas já também gerou uma economia. Avançando aqui, nós trouxemos aqui a questão da distância, dos problemas de deslocamento no plantão regionalizado, a gente trouxe aí a questão das distâncias que a gente enfrenta lá na nossa região, que são distâncias grandes, por exemplo, a distância de Nanuque até Águas Formosa, com mais de 180 quilômetros, sendo que 90 quilômetros são estradas de chão não pavimentadas, são estradas ruins quando chove. São quantos quilômetros de chão? São 90. De Águas Formosas até Carlos Chagas? 90 de chão. De chão, até Carlos Chagas. Os outros 90 são de estradas pavimentadas. Normalmente são quantas horas aí? Aqui está falando, 3 horas e 20 de Águas Formosas, 3,29 de Santa Helena. É, vai por volta de umas 4 horas. Então, assim, nós temos essas distâncias aí grandes que cobrem a nossa regional e, evoluindo aí para o próximo, nós estamos com uma nova, uma outra demanda que o doutor Joaquim já ressaltou, que é a questão agora dos deslocamentos resultantes daquela resolução conjunta, da SEJUSP, que criou as portas de entrada. Então, desde a adoção dela, vocês podem ver, os números são bem elevados, a Polícia Civil já deslocou 32.969 quilômetros desde que foi adotada essa metodologia. Toda pessoa que é presa lá na regional de Nanuco ou presa em Águas Formosas, ou presa em Carlos Chagas, tem que ser entregue em Teoflotone. E, no caso, os homens entram na penitenciária e as mulheres no presídio. Isso tem que causar um desgaste sobre a guaneira para os nossos servidores, que tem que, além de fazer o seu serviço ordinário, aqueles que trabalham na investigação, aqueles que trabalham no plantão, aqueles que trabalham no setor administrativo, ainda tem que vencer essas distâncias para conseguir entregar os presos nas portas de entrada. Puder passar? Aí nós trouxemos, por exemplo, no caso de Nanuco, se for mantido o modelo anterior, no que a gente faz a entrega do preso no presídio regional de Nanuco, no período que foi compreendido aí, a gente estaria gastando 48 quilômetros. No entanto, na porta de entrada nesse modelo da resolução conjunta, rodamos 5.472 quilômetros. Como nós somos agora obrigados a apresentar os relatórios mensais, nós podemos acompanhar aí, por exemplo, no período de 4 de maio a junho, seriam 39 quilômetros, levando os presos até a porta de entrada, nós rodamos aí 4.446 quilômetros. Então, assim, são, isso aí vai refletir direto nos custos de combustível, de manutenção de viatura, no risco ao servidor. Por isso, o doutor Jardim falou que é algo que está sendo revisto, que é algo que está precisando ser reservisto. É, como eu disse, se puder passar para o tópico de atuações relevantes, por gentileza, para encerrar. Eu vou me abreviar aqui. Atuações relevantes. no final. Pode pular. Aqui tem... Pode ir. Isso. Nisso aí, eu só queria mostrar a seguinte situação. Só com esse pequeno avanço que nós tivemos lá, que foi essa primeira fase desse plantão, que o delegado pôde ficar mais tempo nas delegacias, nós já conseguimos alguns reflexos imediatos. Então, aquela operação Falsifer foi uma operação conjunta com a Polícia Militar. Aquela operação Caíbe foi uma operação recente agora que nós conseguimos. Foram presas 14 pessoas na data, mas depois, posteriormente, com os demais mandatos, são 25 pessoas presas e 67 mandados de cautelares cumpridos naquela data, 38 buscas e apreensões. Isso aqui deu uma resposta a 75% de apuração nos homicídios e tentativas de homicídios que aconteceram na região. Esses crimes violentos tivemos uma resposta com os homicídios consumados de 75% na apuração desses homicídios. Também tivemos o combate a crimes de pedofilia. Isso foi reflexo da maior presença do delegado de polícia, maior presença da equipe de investigação dentro das delegacias, que são os primeiros reflexos que esse plantão virtual já está dando, que é a questão de disponibilizar o servidor para trabalhar no expediente, na investigação, e não consumi-lo praticamente todo o tempo no plantão. Então, assim, a gente, hoje, esse resultado já vem, como nós estamos vendo ali, nós temos 214 medidas cautelares cumpridas e 79 mandados de prisão. Então, assim, foi uma resposta que já está podendo ser dada. Então, a gente acredita que é um modelo, a partir dos números que foram apresentados e a partir de tudo que o doutor Joaquim também expôs, é um modelo que vem se mostrando acertado e com apoio da Assembleia, dos parlamentares, que seja, assim, levado a todos os cantos aqui do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor João Augusto. Passamos a palavra ao tenente-coronel Márcio Luiz Guilherme, comandante da 24ª Companhia Independente. Comandante, antes, porém, registrar a presença também do lúcio colega deputado Carlos Pimenta, que participa de forma remota com os trabalhos da comissão. Comandante, o senhor tem a palavra. Boa tarde, Rodrigues. Boa tarde, Doutor Joaquim. Boa tarde, João Leite. Boa tarde, doutor João, meu amigo e parceiro lá em Nanuque. Agradeço ao comando da Polícia Militar a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao meu comando regional pelo apoio, doutor Romulo lá, chefe do departamento. A 24ª Companhia, ela é sediada em Nanuque e é responsável por 10 municípios. pode passar, por favor. Pode passar. Esse é um mapa onde a gente apresenta a nossa unidade. Nós temos ali, no primeiro mapa, a gente faz divisa com a Bahia, onde nós temos ali duas unidades que nos apoiam nas operações, que é a quadragésima, a primeira CIA, independente da Polícia da Bahia, e a CAEMA. e no Espírito Santo nós temos o segundo BPM situado em Nova Venécia e a Força Tática. Somos divisa com o 19º Batalhão que é responsável por Telflotone, onde fica a nossa sede de RPM, e com o 44º Batalhão que fica em Almenara. A nossa companhia, ela é dividida em quatro pelotões. Naquele mapa ali, vocês vão perceber que existe apenas três cores e é proposital. O primeiro pelotão, ele é responsável por Nanuque e Serra Zamorés, uma população de aproximadamente 50 mil pessoas. O segundo pelotão é situado em Machacaliz, Umburatiba, Bertópolis e Santa Helena de Minas. O terceiro, Águas Formosas, Fronteiras dos Vales e Crisólica. É a parte verde do mapa. E está tudo verde porque, embora existam dois pelotões da polícia, existe apenas uma comarca, que é a comarca de Águas Formosas, responsável pelas sete cidades, aproximadamente 52 mil pessoas e uma delegacia de polícia civil que é responsável por todas as ocorrências dessas sete cidades. E o quarto pelotão que é Carlos Chagas, que tem também uma delegacia de polícia civil. Pode passar, por favor. A nossa população total, como eu já disse, ela é de 119 mil pessoas, uma área de 8.484.000 metros quadrados, aproximadamente, um efetivo de 154 policiais militares, o que dá aí um policial para cada 775 habitantes. Pode passar, por favor. Pode passar. A distância média de deslocamento de cada uma das sete frações envolvidas, sete cidades, é de 152 quilômetros e, como já foi frezado aqui, 90 por estrada de chão. Mas a gente pega ali, por exemplo, fronteira dos vales, 210 quilômetros do plantão regionalizado de Nanuque e de volta a 420 quilômetros, 90 na estrada de chão. Pode passar, por favor. O tempo total de deslocamento em média é de 6 horas, considerando-se o tempo bom e estrada boa, o que não é uma realidade constante para nós. O tempo de espera por atendimento na delegacia é elegido em torno de 3 horas devido à demanda das 10 cidades no plantão regionalizado, o que faze, no mínimo, uma ausência de 9 horas da guarnição policial militar no seu município de Origi. Embora exista o recobrimento por outra fração, esse recobrimento não é o mais eficiente para a população e o desgaste que esse deslocamento ocasiona para o policial militar também tem que ser reposto. Pode passar, por favor. Aquilo ali é uma linha histórica dos nossos deslocamentos das sete cidades da comarca para Nanuque. Em 2015, nós fizemos 74 deslocamentos, em 2016, 78, e aí começa a ser redigido o TCO pela Polícia Militar, em 2017, 78, 2018, nós tivemos 58 deslocamentos, 2019, nós temos 82 deslocamentos, e em 2020, esse levantamento fechou em agosto, nós já tínhamos 74 deslocamentos para o plantão regionalizado. Pode passar, por favor. Aí são fotos para ilustrar a condição de estrada. Um dia chuvoso, a estrada, e as intercorrências que nós encontramos. Animal na pista, aquilo ali são búfalos que são criados em uma fazenda no interior da Bahia. As nossas estradas, para facilitar o deslocamento, você passa por aproximadamente 60 quilômetros dentro da Bahia. Pode passar, por favor. Comandante, isso de dia, não é? Isso de dia. Imagina a noite você vindo a trombar com um búfalo desse no meio da estrada, não é? É muito perigoso. Pode passar, por favor. Então, essas são as condições das estradas de terra. Pode passar. Esse aí é um morro que, quando chove, para subir é um perigo, para descer é uma aventura. E a gente passa por lá. O custo da operação. 2015, nós gastamos aí o gasto médio por viagem com a guarnição policial militar composta por um militar com duas ADS e um soldado com uma ADE, que é a avaliação do desempenho, foi em torno de R$ 526,00. E o custo médio da operação, somando o salário do policial militar mais o combustível, R$ 641,00, custo médio. Mas, por exemplo, a lei, a gente vai verificar. Pode passar, por favor. 2016. Em 2016, esse custo médio aumenta para R$ 665,00. Pode passar, por favor. 2017, que o TCO começou, houve aí R$ 648,00 de custo médio. Pode passar. Em 2018, embora tenha tido menos viagens para entregar o congresso, o custo médio já sopa R$ 808,00. Pode passar, por favor. Em 2019, R$ 840,00. E pode passar, por favor. Em 2020, esse custo médio por operação já está em R$ 834,00. Pode passar, por favor. Ali nós temos uma estimativa dos gastos com manutenção de viaturas. Em 2019, nós gastamos ao todo R$ 19.902,00. Esse ano, nós já gastamos R$ 37.460,00. Pode passar, por favor. E a proposta. E como surgiu essa proposta? Desde que assumimos o comando da 24ª, nós iniciamos um diálogo muito intenso com o doutor João, um trabalho de parceria no combate à criminalidade. Essa parceria já resultou em diversas operações conjuntos, como ele ressaltou aqui, e buscando solução conjunta para os nossos problemas. Porque o primeiro reforço que eu tenho imediato é a Delegacia de Polícia Civil, é a Polícia Civil de Nanuque e vice-versa. E com isso, nós chegamos à conclusão de que a instalação do plantão digital em águas formosas minimizaria em muito o desgaste, tanto de tropa quanto da Polícia Civil, a manutenção de viaturas e, principalmente, aumentaria a presença da Polícia Militar nos municípios de origem. E, à medida que você tem uma maior efetividade do policiamento preventivo, você desonera a Delegacia de Polícia Civil com ocorrências e libera o delegado e o investigador para fazer o serviço de investigação criminal que é tão importante para nós. Então, com isso, nós apresentamos a proposta na reunião do GESP regional doutor Romulo recebeu a ideia com muito bom grado e, a partir daí, a coisa começou a fluir e estamos, nesse momento, aqui, trazendo essa proposta e já está sendo bem sucedida. Então, muito obrigado. Eu agradeço a participação do tenente coronel Guilherme e aproveito que ele está com a palavra ainda e pergunto em relação ao tempo. Eu acho que não sei se passou muito rápido aqui, porque de toda essa preocupação, a maior preocupação que nós devemos ter é com a sociedade que está lá na ponta da linha. Essa é uma preocupação finalística. Qual que é o tempo médio que as viaturas durante esse período que o senhor constatou têm ficado fora do município? O tempo médio que as viaturas ficam fora do município desguarnicendo os municípios que compreendem lá a 24ª companhia? Rodrigo, para responder a sua pergunta, eu vou falar o seguinte, nós temos um turno de serviço de 10 horas. O tempo médio que uma guarnição permanece fora do município é de 9 horas. Então, se ele pega uma ocorrência na primeira hora do turno, ele vai ficar as outras 9 fora da cidade. Se ele pega essa ocorrência no final do turno, ele vai ultrapassar a jornada de trabalho dele em 9 horas, no mínimo. Então, é onde a sociedade tem um prejuízo, porque ela perde o policial naquele momento e, posteriormente, quando ele tem que ter essa carga horária dele, é posta. Ok. Doutor Joaquim, tem algumas participações que chegaram aqui por nós, antes mesmo de passar a palavra depois para o Major Braga. eu pergunto, senhor, do ponto de vista operacional, se o senhor não tiver em condições de responder, talvez o doutor João Augusto. Eu queria que fosse explicado como é que funciona na prática. Não sei se é o senhor ou se é o doutor João Augusto, os atos que são praticados na prática o, vamos colocar aqui, Águas Formosa ou Fronteira dos Vários. Viatura da Polícia Militar prendeu, foi atender uma ocorrência. Esta ocorrência não, com a proposta do plantão, não precisa ir até Nanuque. Então, o que acontece na prática? A viatura vai para, no caso aqui, Águas Formosa, que seria a proposta. O que acontece? Viatura entrega, quem recebe, escrivão, investigador, como é que é feita a substituição do delegado presencialmente para que a gente possa entender melhor? Oi, oi, está me ouvindo? Sim. Olha, o funcionamento na prática do plantão é da seguinte maneira. A Polícia Militar chega na ponta, que é a ponta relativa ao local da ocorrência, ali tem o policial civil, investigador, que recebe a ocorrência, recebe a Polícia Militar, neste momento ele faz contato com a outra ponta, transmite o conteúdo do que aconteceu, do fato, o que tem de pessoa presa, o que tem de objeto apreendido, o delegado, na ponta, então, remota, aprecia o caso, define sobre os encaminhamentos. Isso tudo por videoconferência? Tudo por videoconferência. 100% disso é por videoconferência. Escuta o policial civil, escuta o policial militar, depois de aferida a circunstância de fato, define se tem necessidade do deslocamento ou se será possível fazer ali a solução para o caso por videoconferência. Todos os atos são praticados pelo escrivão e o delegado remotamente e por meio da videoconferência. No local do fato, onde tem lá o investigador, com a polícia militar, com o conduzido, os documentos são impressos, já chegam assinados pela via digital, dali o condutor assina, o conduzido, o testemunho assina e vai para o juízo local. É assim que funciona. E os depoimentos são gravados? Como é que funciona? Neste momento os depoimentos não estão sendo gravados, mas a tecnologia já está concebida e organizada para a gravação. Então vai gravar. Não está gravando. Eu sei. Mas vai gravar. Vai gravar. Vai gravar. Que é um dos passos. Vai gravar e com mais um detalhe, inclusive com marcador no sistema. Por exemplo, num determinado momento do seu depoimento você falou a palavra faca. A hora que... E isso vai também ser transcrito. se você clicar em faca você vai na voz. Se você for na voz você vai no texto. Um remete ao outro. Ok. Uma outra dúvida é... No caso... Vamos colocar lá o caso hipotético que é o caso que o doutor João e o Tenente Coronel Guilherme deslocaram 650 quilômetros. Como eu conheço bem o trajeto, não é, doutor João? Ar dos 600 quilômetros pela 381. Essa rodovia indigesta que liga a região leste do Estado. no momento que o interrogatório está sendo feito através de videoconferência. A pergunta que eu estou formulando se eu estiver equivocado o senhor, por favor, me corrija. O investigador recebeu lá em Águas Formosas. Então, para evitar o deslocamento até Nanuque daqui a pouco nós vamos chegar lá no Major Braga. Vamos chegar lá em Unaí para a gente ver como é que vai funcionar lá também. Lá, para mim, deveria ter sido do plano piloto, porque lá é mais distante de todos. Mas eu estou vendo aqui que o doutor João aqui, o tenente coronel Guilherme, tem percalços aqui de chão, que é pior. Lá já não existe isso mais. Lá todas. Aliás, o tenente coronel Guilherme está imprensando a Polícia Militar para fazer um apart do policiamento na Bahia, faz um patrulhamento lá na Bahia para cortar caminho. No momento que a pessoa, o conduzido, seja ele lá, autor do ato, do crime, ele está sendo interrogado. Onde o escrivão e o delegado se encontram? Se encontra remotamente na, por exemplo, poderia ser numa central em Belo Horizonte. Certo. neste momento o plantão da forma que ele foi instalado até aqui são sempre duas regionais se interconectando. Entendi. Até aqui. A ideia é, inclusive, com o espaço do tempo, com propostas que a gente ainda pretende mandar para a Assembleia em curto espaço de tempo, instituindo, por exemplo, prontidão, sobreaviso e tal, a ideia é que isso se expanda para outras unidades do Estado. Porque, para funcionar numa unidade da ponta, também precisa ter uma escala lá de plantão de investigadores. Certo. Pois é. Mas aí, primeiro, vamos para o mesmo escrivão. Então, o escrivão e o delegado podem estar lá em Nanuc ou em Teoflotone. Numa das pontas, o delegado com o escrivão. Com o escrivão. Na outra ponta, os investigadores. O delegado e o escrivão estão ouvindo o depoimento, primeiro, a videoconferência apresentada pelo investigador, que, obviamente, acessa, cabe ao investigador, está dentro da Polícia Civil. Ele acessa a videoconferência, a partir dali, ele anuncia para o delegado os fatos que foram levados pela Polícia Militar. O delegado é passado para o Policial Militar, o Policial Militar faz o relato, não é isso? E aí, o delegado e o escrivão ouvem, no caso, de tomar depoimento conjuntamente? Exatamente. Ok. É porque a dúvida veio com relação até à própria legitimidade e a lisura do ponto de vista do inquérito policial. Mas todas essas cautelas foram tomadas. Foi um grupo de trabalho, não foi uma pessoa, duas, três, um conjunto de pessoas que, inclusive, construiu o procedimento operacional padrão que está editado, inclusive, difundido pela imprensa oficial. Ok. Bom, então, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, uma dúvida que surgiu, chegou para a gente aqui. O senhor citou Itaúna, mas vamos continuar lá em Águas Formosas. o investigador recebeu esses presos que ele recebeu. Fica onde? Em Águas Formosas? Como é que é feito a partir do recebimento dele? Bom, aí tem a questão das portas de entrada do sistema prisional. Então, esta é uma das dificuldades da Polícia Civil nesse momento, no período da pandemia, com as chamadas portas de entrada. Então, assim que solucionadas essas questões alusivas às portas de entrada, sem dúvidas, isso para nós será extremamente benéfico, porque não haverá necessidade do deslocamento para a remoção de presos. Então, esse, neste momento, tem sido um dificultador que tem sido, na medida que o problema ocorre, tem sido tratado com a Sejusp, ali através do departamento estadual, do departamento penitenciário. Ok. Nós temos aqui algumas participações via remota, mas antes de ler as participações via remota, vamos passar a palavra ao subcomandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Unaí, Major Braga. Pode abrir o microfone do Major Braga, por favor. e que o senhor falasse o nome completo, porque nós só estamos aqui com o Major Braga, a assessoria não conseguiu o nome completo, só para a gente deixar registrado aqui nos documentos da Comissão de Segurança Pública. O senhor tem a palavra, caso o senhor queira fazer alguma intervenção, alguma contribuição, alguma participação, e, caso queira também colocar aí prontamente a situação de Unaí, que cedia um plantão regionalizado, aqui, já chegou aqui na comissão, Amerson César Lourenço Braga. É isso mesmo? Bom, caso o senhor queira fazer uma exposição também... Boa tarde, Boa tarde. Caso o senhor queira fazer alguma exposição, porque não é todo mundo que conhece o Estado igual eu conheço, não é? Chapada Gaúcha, Formoso, Arinos, Unaí, Urucuia, caso o senhor queira fazer. Registro também com atenção a presença do deputado Mauro Tramonte. Recebemos a presença do deputado Mauro Tramonte. Seja bem-vindo, Mauro Tramonte. Major Braga, o senhor tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor deputado Rodrigues, deputado João Leite, através de quem eu cumprimento os demais membros do Poder Legislativo Estadual, doutor Joaquim, chefe adjunto da Polícia Civil, tenente coronel Guilherme, comandante da 24ª Companhia, doutor João. Aqui em Unaí nós temos um problema análogo, nós temos uma área aqui no batalhão de 33 mil quilômetros quadrados. Essa área é maior que muitos países. Se tem ideia, Israel, por exemplo, tem 22 mil quilômetros quadrados, nós temos 33 mil. Longas distâncias, frações bastante distantes, os policiais aqui, nós enfrentamos esse problema, são a média em torno passando mês a mês em torno de 20, 21, 22 flagrantes, 23 por mês. Geralmente, esses flagrantes são noturnos e acaba que o ator sono compromete muito a segurança dos policiais em rodovias movimentadas, diga-se de façaia. Então, essa solução que foi apresentada por doutor Joaquim é uma solução excelente para que a gente possa realmente evoluir no tocante ao plantão regionalizado. A gente poder usar da tecnologia e, usando da tecnologia, melhorar a nossa eficiência e o tempo de permanência nos municípios, com certeza, será uma evolução muito importante, até porque, agindo assim, nós estamos cumprindo aquele princípio da eficiência da administração pública, tão superados os obstáculos como recursos financeiros, integração, questão de internet que, muitas vezes, é precária na região, sinal fraco, sinal ruim. Eu acredito que é um ganho substancial. Eu estou aqui representando o coronel Reinaldo, que é o comandante da 16ª região. Com certeza, ele vai alinhavar isso aí com a chefia da Polícia Civil, o relacionamento aqui na 16ª região. É um relacionamento excelente, excepcional, diga-se, de paragem. E eu acredito que, se esse projeto puder ser implementado, estendido aqui no curto espaço de tempo, será um ganho significativo para a região e podemos manter o nosso policial próximo ao seu local de lotação e junto aos seus familiares, minimizando os riscos desses deslocamentos. Então, eu parabenizo à Assembleia Legislativa, deputado Rodrigues, pela essa iniciativa, porque realmente é um gargalo e superado. Então, essa é a minha fala, eu agradeço a oportunidade de estar participando também. Obrigado, major Braga, o senhor e o tenente-coronel José dos Anjos Luiz Alves vivem esse problema gravíssimo aí. Eu quero aproveitar aqui a audiência pública, não só para agradecer a presença e a participação do senhor, porque é muito importante, eu alertei o comando geral da Polícia Militar sobre essa audiência pública para que os senhores pudessem também estar participando remotamente e, obviamente, fazendo análise de tudo que está sendo aqui dito. Eu queria aproveitar e cumprimentar o capitão Ranieri dos Santos de Freitas, da cidade de Buritiz, o subtenente Quislênio Márcio Souza Rodrigues, comandante de destacamento de Formoso, o sargento Roberto Augusto de Oliveira Alves, comandante de destacamento de Chapada Gaúcha, o tenente Charlie Henrique Oliveira Santos, comandante do pelotão de Arinos, também cumprimentar o tenente Vanderlei Teotônio dos Santos, comandante do pelotão de Águas Formosa, o segundo sargento Ramon Frois Novaes, comandante de Crisólita, o destacamento de Crisólita, o terceiro sargento Cristiano Arifa, comandante da cidade de Umburatiba, e também cumprimentar os comandantes de destacamento de Santa Helena de Minas e Fronteira do Vale, cumprimentando também o tenente coronel José Anjo Luiz Alves, cumprimentar o coronel Reinaldo, comandante da 16ª RPM, e dizer que o doutor Joaquim foi muito cauteloso na fala dele, e isso é muito comum para quem já está calejado no exercício da atividade pública. A gente, certamente, se houver necessidade de correção de rumos, ele deve ter. Eu estou aqui com algumas participações remotas, e é necessário que a gente fale aqui, algumas já estão até praticamente respondidas por mim mesmo, nas minhas falas mesmo, nas considerações iniciais. Mas, para não deixar que o público não deixe de ter essa participação e essa interação com a comissão, eu falo aqui Francis. Isso é um absurdo interrogar um suspeito por videoconferência, cidade de Alfenas. Aqui ele não falou o nome dele completo. Tiago, de patrocínio. A convocação dos excedentes da PMG interior ajuda a manter Minas mais segura. Bom, isso aí nós estamos calejados de saber que isso é necessário. Bruna Alves, mas se o delegado ratifica o flagrante, não vai ter que se deslocar com o conduzido para ele ser acautelado? Vai ter um presídio em cada cidade agora? Palavra da Bruna Alves, de São João del Rey. Se o Roberto de Belo Horizonte falta dinheiro para nomear apenas 65 delegados excedentes, não vai ter concurso pelo menos até 2022? Porque essa relutância do governo para nomear uma quantidade tão pequena de aprovados. Roberto, sugiro que o senhor participe amanhã da audiência a pouco da manhã, que nós vamos tratar com os membros da CONFIM, que são as pessoas responsáveis por autorizar o chefe da Polícia Civil, o comandante da PM, do bombeiro, para se fazer a convocação dos excedentes da nossa parte que nós estamos cobrando diuturnamente. Mirelle Leia Marfra, de Andradas. O plantão regionalizado é uma medida paliativa ao déficit histórico nos quadros da PCMG, que afeta todo o sistema de segurança pública. Ainda nos plantões genitais, é necessária a presença virtual da autoridade policial. Não seria mais produtivo resolver a questão da audiência de delegados com a nomeação dos excedentes? Vamos dizer que não houve nenhuma democracia, não é doutor? Vamos fazer a leitura aqui. Roberto, Belo Horizonte, a Polícia Civil tem déficit de 50% de pessoal. Não teve nenhuma nomeação em 2020, ainda não recebeu investimento nos últimos dois anos. O doutor Wagner confirmou aqui na última audiência. Não seria o momento de finalmente olhar para a PC e nomear a quantidade ínfame de delegados esperando a nomeação? Amanhã, senhor Roberto, o senhor cobra dos membros da CONFIM. Bruna Alves, agradecemos o esforço do senhor Sargento Rodrigo. Segurança Público está muito bem representada pelo senhor. Francis, de Alfenes, é preciso a nomeação urgente dos delegados. Bruna Alves, boa tarde, deputado Sargento Rodrigues. O plantão regionalizado decorre da falta de delegados, cargo de Estado e insubstituível. Para resolver esse problema, só começa com a nomeação. Amanhã, Bruna Alves, vamos cobrar dos membros da COFIM às nove e meia da manhã. Francis, parabéns pelo trabalho da comissão, pelo empenho na nomeação dos excedentes delegados de polícia. Roberto Belo Horizonte, parabéns pela comissão e aos deputados que cobrarem o governo. O problema dos plantões regionalizados é a falta de delegado. Cargo de Estado, deve estar falando que a carreira é típica de Estado, não é isso? Amanhã também, na audiência pública de amanhã. Luiz de Ladainha, por que não criar o ciclo completo de polícia? É a solução do problema? Bruno Alves, se o plantão digital é a solução para o déficit pessoal, por que o deputado Gustavo Mito lutou tanto para conquistar mais um delegado? Bruno Alves, não é a solução para o efetivo? Não deixe que eu responda aqui. Existe e agradeço a presença do nosso deputado Gustavo Santana, que junto com o deputado João Leite e o deputado Sargento Rodrigues têm lutado tanto pela convocação dos excedentes. Com alegria, registra a presença de vossa excelência, deputado Gustavo Santana. Nanuque, ó, apareceu um de Nanuque, doutor eu, doutor João e tenente coronel Guilherme. As ideias nunca foram debatidas com quem fará o serviço, investigadores e escrivães. As ideias foram colocadas por delegados que não estão prevendo se haverá efetivo para tal procedimento. As ideias são debatidas, sim, com toda a polícia civil, pelo menos nessa comissão. Roberto de Belo Horizonte, uma das alternativas seria explicar para o governo que não substitui a função de delegado, que nesse momento há crise, de novo, amanhã, Roberto. Amanhã nós vamos cobrar dos membros da COFIM. Bom, todos que estão aqui, que estão falando da convocação dos excedentes, eu sugiro a Roberto, a Bruna Alves e tantos outros, que amanhã, às 9h30, participo da COFIM. Fábio Belo Horizonte, gostaria que o doutor Joaquim falasse sobre as regularidades de policiais trabalhando na polícia civil, policiais penais, enceflãs e casas de custódia pertencerem à polícia civil, situação que não acontece com a polícia militar, que cuida dos próprios presos, que cuida dos próprios presos da autoridade quando necessário nos quartéis. Obrigado. Só um minutinho. Bruno Vinícius, é preciso ter delegado na delegacia, seja para expediente, seja para plantão, se a presença física do delegado não é mais importante e se fraquece a função do delegado de polícia previsto na Lei nº 12.830. Delegado é função dispensável da segurança pública para a justiça criminal. Bruno Vinícius, de Arassatuba, amanhã, nos ajude a cobrar do, dos membros da COFIM. Bruna Alves, a mesma coisa, São João Del Rey, está registrado, Bruna Alves. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu fazer a leitura da Bruna Alves aqui na índia, doutor Joaquim. Em São João Del Rey foi implantado o plantão digital há menos de um mês, mas se a pessoa é capturada em flagrante na cidade de São Tiago, Nazareno, Lagoa Dourada, Conceição da Barra, Ritapos e o delegado ratificam o flagrante por via digital, acaba tendo uma forma ou de outra tendo que deslocar para São João Del Rey, porque aqui tem presídio. Está registrado aí, Bruna Alves. Roberto, parabéns à comissão por sempre buscar resolver interesses da polícia, principalmente na luta para a nomeação dos excedentes. Bruna Alves, a comissão está de parabéns, demonstrando um grande esforço na busca da nomeação dos excedentes. Bruno Vinícius, Arassatuba, doutor Joaquim, seria bom o senhor prestar atenção aqui para responder, cidadão. Com todo respeito, mas o que parece é que quem define o flagrante é o próprio investigador de polícia da cidade. Medida importante, mas paliativa. Mas a comissão está de parabéns por buscar soluções. Bom, pelo que eu ouvi aqui do doutor Joaquim, não é o investigador que define. Afinal de contas, existe toda essa estrutura montada de videoconferência e plantão digital para que o delegado tome conhecimento com o acompanhamento do escrivão, ambos em tempo real, através de videoconferência. A partir daí é que o delegado definirá quais são as providências que serão tomadas. Não é isso? Pelo menos é o que eu ouvi aqui. Doutor Joaquim, o senhor tem a palavra porque tem algumas questões aqui, caso o senhor queira responder, fique à vontade. Caríssimo deputado, sargento Rodrigues e ouvintes que participam desta audiência pública, eu começo aí pela sua última colocação. Efetivamente, quem define a respeito do flagrante se faz, se não faz, e o que providência adotar, é o delegado de polícia. Prerrogativa essa que não abriu mão e não pode e não deve nesse contexto. Outra colocação que foi feita a propósito de ciclo completo. Trata-se de matéria de índole constitucional, que não cabe ao Estado tratar. Pois bem, a propósito ainda da questão do déficit de pessoal, é bom que se registre que o projeto plantão digital não tem o propósito principal de reduzir déficit. Muito pelo contrário, neste aspecto, o propósito central é otimizar a força de trabalho que a polícia tem disponível, de modo que o policial de investigação deve ser dirigido, focado para a atividade investigativa e no plantão no que for possível que ocorra com meios tecnológicos e de otimização no trabalho. Naturalmente, existem colegas, pessoas, pessoas que pensam diferente e entendem que não tem que existir a videoconferência. Até Francis coloca aí, interrogatório por videoconferência é um absurdo, que ele disse. Olha, mas vejam só, a videoconferência é uma tecnologia que permite, sim, o interrogatório, numa ponta você tem um investigador, na outra ponta você tem um delegado e um escrivão, é possível fazer, sim. a videoconferência hoje está inclusive em todos os tribunais, no judiciário, até no Supremo Tribunal Federal, então, naturalmente, que este é um meio moderno e disponível para que possamos utilizar, obviamente, com meio de protocolos. Pois bem, aqui, uma outra colocação que foi feita a respeito aqui de São João del Rei. São João del Rei, aqui é Bruna Alves, se não me engano, coloca aqui a propósito aqui de São João del Rei, recentemente implantado lá o plantão digital. É bom que se diga, viu, deputado Sargento Rodrigues, nós estamos indo em 100% das unidades que estão recebendo o plantão digital pelo Estado da Fora. Acompanhamos a implantação, criamos um grupo de WhatsApp, onde está o chefe do departamento, o delegado regional de uma ponta e de outra, todos têm liberdade para colocar os problemas nas mensagens, ora, o problema é de natureza tecnológica, ora, o problema na internet, ora, o problema na formulação de escalas de trabalho, mas o certo é que os problemas precisam ser enfrentados e um deles é o de deslocamento de policiais para remoções de presos. Certamente, hoje, o sistema prisional, nós contamos aí com a força de trabalho significativa e isso haverá de encontrar uma solução também. Então, uma outra colocação que foi feita aqui no curso da sua fala é a respeito de policiais penais colocados à disposição de Ceflans, Casa de Custódia, problemas, naturalmente, que eu tenho certeza que estou aqui muito pontual, nós temos a Casa de Custódia, efetivamente, precisa da participação, inclusive, do sistema prisional nesse contexto de administração, mas eu, nesse aspecto aí, prefiro não entrar mais em detalhes, até por conta do dado que eu não tenho aqui em mãos neste exato instante. Doutor Joaquim, eu li por uma questão até de participação democrática, mas não é objeto da audiência pública, então fique à vontade. E aí, deputado Sargento Rodrigues, para falar de UNAI, que eu acho que é importante a gente também falar aqui de UNAI, especialmente aí, em homenagem ao Major Braga, que é subcomandante do 28º Batalhão, eu gostaria aqui de ressaltar, a propósito de UNAI, que o plantão digital, o ideal é que ele atinja todas as comarcas do nosso Estado, mas aqui, naquilo que couber e for pertinente, face às distâncias, aos deslocamentos que ocorrem. O que acontece é o seguinte, para fazer aqui um registro, se nós pegarmos toda a regional de UNAI, que compreende Buriti, Zarinos, Bonfinópolis de Minas, a própria sede UNAI, com todos os seus diversos municípios, hoje nós temos uma média de procedimento por plantão no conjunto todo de 2,8 procedimentos dia. Isso significa dizer que é plenamente justificável a existência do plantão digital naquela localidade. O que acontece, entretanto, é que em Buriti, nós temos cinco investigadores, nós temos em Arinos, seis investigadores, e nós temos em Bonfinópolis de Minas, cinco investigadores. Para que nós tenhamos o plantão digital funcionando numa localidade, nós precisamos de equipe rodando, funcionando, ou precisamos ainda da regulamentação da chamada prontidão ou permanência. Isso não existe hoje regulamentado, e nós precisamos de regulamentar isso. O Estado tem procurado regulamentar isso, mas na Polícia Civil, não. Ainda não tem disposição desta natureza na nossa lei orgânica. E, naturalmente, que há de existir uma regulamentação, que nós, inclusive, estamos propondo num trabalho que estamos desenvolvendo no campo da modernização da Polícia Civil, e isso logo, logo, chegará aqui a apreciação da Assembleia e debate, inclusive, com os colegas. Então, falando de UNAI, nós temos, de fato, estas dificuldades pontuais, porque, para existir o plantão digital, numa ponta, necessariamente está a Polícia Civil. Na outra ponta, necessariamente também está a Polícia Civil. Então, nós precisamos da Polícia Civil nas duas pontas. Eu considero que os esclarecimentos foram prestados. Esta questão do efetivo reforço, o Estado certamente examinará com zelo, com cuidado, porque, realmente, estamos sofrendo com a deficiência em recursos humanos, mas, tão importante também quanto, tão importante quanto, nomear, distribuir, incrementar a nossa força de trabalho, é estudar e redimensionar dentro da própria instituição o efetivo já existente. isso também faz parte de um dos trabalhos, de uma das nossas frentes que estamos empenhados em fazer. Muito obrigado. Doutor João, aliás, doutor João, desculpa, doutor Joaquim, nós recebemos aqui, minha assessoria está me passando alguns questionamentos, que esse é o momento da gente buscar os esclarecimentos, até porque, né, estou aqui recebendo, e foi enviado para a minha assessoria, o sindicato dos escrevães, apontando algumas deficiências que eles entendem e que eles cobram da chefia da Polícia Civil, obviamente, uma posição da Comissão de Segurança Pública. Então, vou fazer a leitura, se o senhor quiser dar alguma resposta, o senhor, ao término aqui, o senhor fica à vontade. Problemas do plantão Santa Luzia, Nova Lima e Sabará. Um, os delegados não entrevistam os envolvidos, 90% dos casos. O escrivão tem feito entrevista, interrogatório, depoimentos, formalização no geral sem a presença dos delegados. O delegado apenas confere no final de tudo para assinar se é preciso gravar e expor isso. Dois, o escrivão está fazendo a função do delegado e do investigador. O escrivão está fazendo a função do delegado e do investigador. Está fazendo a função e o investigador está fazendo a função do delegado quando interroga, quando atende e orienta os envolvidos, quando colhe o depoimento. Está fazendo a função do investigador quando equipes com dois investigadores recebem ocorrências materiais, cuida da estrutura predial, quando a equipe deve sair da unidade para a dirigência externa, quando algema o preso e conduz a pessoa até a sua própria sala para oitiva. Três, a escala está impondo um trabalho em todos os finais de semana. Quatro, a atividade está intensa e desumana, juntou três regionais e continuou com apenas um escrivão durante a semana de dois no final de semana. Durante a semana e dois nos finais de semana. Seis, os escrivães estão usando internet particular, isso quando o PCnet não funciona, o que é recorrente. Sete, o PCnet está dando problemas, instabilidade, isso para a videoconferência. Oito, não existe Wi-Fi na delegacia de polícia, só existe internet cabeada. Então, o presidente do Sindep, Sindep, o Sindicato dos Escrivães, passou isso aqui para o gabinete e a gente está fazendo a leitura, porque, como o senhor mesmo disse, é necessário corrigir durante o tempo os percalços. Então, se são problemas que estão acontecendo, a gente olha também, vê com muito bons olhos a iniciativa do Plantão Digital, eu não convidaria o doutor João Augusto para sair de Nanuc, para andar 650 quilômetros juntamente com o tenente Coronel Guilherme, o comandante da 24ª Companhia Independente, se a gente não entendesse que realmente há uma série de coisas boas e que já apresentam resultados com essa proposta. Então, fica aqui, caso só queira responder aqui ao presidente do Sindicato dos Escrivães, presidente do Sindicato dos Escrivães, o presidente o Escrivão Bruno Viegas, que remeteu o gabinete e está acompanhando a audiência também através de videoconferência. O senhor tem a palavra, doutor Joaquim. Caro deputado, eu gostaria, sim, até porque eu acho muito relevante ressaltar que recentemente eu fiz uma reunião com o Bruno Viegas e, além dele, participou colegas lá da própria delegacia da área lá de Santa Luzia, Sabará, fizemos uma reunião, procedi a um conjunto de anotações e informei a eles que, neste segunda parte, de novembro e até dezembro, faremos os devidos alinhamentos. Esta questão de que os delegados não ouvem, não participam do interrogatório, da tomada de um depoimento e tal, isso não tem nada a ver com o plantão digital, isso pode acontecer fora do plantão digital ou dentro do plantão digital. Essa é uma praxis que, às vezes, ocorre no dia a dia sob responsabilidade de cada qual dos titulares de investigação com as suas equipes, que, assim, não devem proceder. E, portanto, isso não guarda relação direta com o plantão digital. Bom, o sistema tem sido objeto internet aqui de Santa Luzia, Sabará, inclusive, todos estão informados de uma contratação de melhoria da rede de comunicação de dados, inclusive, no grupo de WhatsApp, e eu leio absolutamente todas as mensagens de todos os grupos, nestas mensagens de WhatsApp, colegas realmente participaram de concretização ali de soluções pontuais e ocorrências, utilizando, sim, o telefone celular. Agora, eu não sei exatamente a que dizer, com toda certeza, naquele momento concreto, se o problema era a vontade de fazer pelo celular ou se era um problema na conexão. O delegado doutor Breno, da nossa coordenação de sistemas, tem acompanhado isso cotidianamente, junto com Leonardo, da nossa diretoria de informática, na busca de solução para isso. Pois bem, como eu disse e repito para concluir, este mês, entre novembro e dezembro, é um mês de avaliação de ajustes para avançar, para progredir com o projeto, de maneira que não passa em nenhum momento em nossa cabeça por algum retrocesso em torno dessa questão. Mais um detalhe, sobre a questão da escala, sobre a questão do volume de trabalho, nós comparamos todos os plantões digitais que foram implantados pelo Estado afora, já falei, foram 18 até esse momento. e o volume de trabalho hora se intensifica, não há uma estabilidade total, tem momento que tem mais ou menos conforme o dia, conforme dia da semana e horário. Nesse caso, escala de trabalho, houve uma reclamação, nós pedimos ajustes e, segundo, no que tange ao volume da carga horária, eu chequei pessoalmente, não há nenhum caso que ultrapassa as 40 horas semanais. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Joaquim. Eu acho que isso é muito importante que o presidente do SINDEP Minas confirmou que todos esses pontos já foram passados, inclusive, para o senhor, como o senhor nos relatou aqui. É importante que o senhor fique atento com a questão da sobrecarga, porque a Polícia Militar já vive esse problema em relação aos plantões regionalizados. por isso que todo o nosso esforço, todo o nosso empenho para cobrar do governo a recomposição dos efetivos e convocar os 150 excedentes dos cargos de escrivão de polícia. Também os 65 delegados. O senhor observou aqui hoje que antes mesmo de iniciar a audiência pública, fruto do desdobramento da semana passada, doutor Joaquim, da audiência para tratar das questões da Polícia Técnica e Científica, nós aprovamos o requerimento que para que o governo abra com o máximo de urgência o concurso público para a contratação de 99 médicos legistas e 306 peritos criminais. Então, o requerimento foi aprovado, nós estamos cobrando do governo, a Comissão de Segurança Pública continua muito atenta à gravidade do problema. É bom que todos que estejam acompanhando essa audiência pública e amanhã, porque amanhã os donos da tinta na caneta, que é o secretário Gustavo Barbosa, o secretário-geral do Estado Matheus Simões, o secretário Otto Levy, Planejamento e Gestão, e o secretário de governo Igor Mascarenha. Todos os quatro membros da COFIN foram convidados para a audiência pública de amanhã. Então, preocupação de quem? Da Comissão de Segurança Pública, após ouvir os respectivos chefes de polícia também aqui alertando. Então, é bom que todos que estejam acompanhando, os sindicatos da Polícia Civil, sejam dos escrivães, dos delegados, dos peritos, dos médicos legistas, todos os cargos da Polícia Civil, que a comissão está muito empenhada nessa questão do efetivo. Agora, hoje, nós temos essa sugestão que foi aqui trazida pela Polícia Civil e corroborada com a fala do Tenente Coronel Guilherme. Tem algumas afirmações aqui que a gente deixa de ler porque não tem sentido. Às vezes, chegam algumas afirmações aqui, até pela própria experiência que a gente tem em presidir os trabalhos da comissão e na lida com as instituições, a gente não tem como ler afirmações como as que são trazidas, às vezes, aqui pela participação remota. Espero que nós tenhamos, que o doutor Joaquim tenha respondido. Eu faço aqui um apelo para que o doutor Joaquim, em nome da Polícia Civil, fique atento a essas questões e especialmente essas que foram aqui apontadas pelo SINDEP, porque são importantes. Eu falo isso, doutor Joaquim, porque eu mesmo, quando iniciamos os trabalhos aqui, mas é bom que o presidente do sindicato, o Bruno Viegas, saiba disso. Nós começamos aqui os trabalhos remotos e eu fui o crítico mais ácido ao presidente da Assembleia e à mesa da Assembleia e ao colégio de líderes, porque eu estava fazendo videoconferência pelo celular. Só que, obviamente, o celular é um celular, mas é funcional. Então, mas mesmo assim, quando chegava uma ligação, interrompi a videoconferência de nós aqui no plenário, o plenário funcionando e a gente votando e teve o que fazer. Eu mesmo oficiei o presidente, cobrei soluções e, obviamente, elas não vêm assim da noite para o dia. Não veio e não vão vir. Isso eu oficiei o presidente e falei, olha, os deputados precisam de um notebook com uma câmera melhor, porque as imagens que eu estou postando, dando resposta àqueles que estão na ponta da linha, estão horríveis as imagens. a interferência quando a gente precisa estar participando do plenário e votando pelo celular ou participando da videoconferência, fazendo qualquer encaminhamento, chega uma ligação e você não tem como, a pessoa interrompe o seu vídeo e fica muito ruim. Então, é bom que até o próprio Bruno saiba que nós, aqui dentro do próprio poder, com um número bem menor, também temos esse problema. Mas isso não significa que a gente deixe aqui de fazer o registro. Eu vou pedir a consultoria, para a nossa consultora, que relate essa questão do PCnet para que o chefe da Polícia Civil e o chefe adjunto possam resolver os problemas que estão tendo o PCnet, pela instabilidade do PCnet, também a questão do Wi-Fi na delegacia, porque só existe internet cabeada, que seja solucionado também a questão do Wi-Fi na delegacia, porque hoje só existe a internet cabeada, dois pontos aqui colocados que eu julgo que são ferramentas de trabalho, e se são ferramentas de trabalho, não dá para você julgar para o servidor ferramentas de trabalho, é o mínimo que o Estado tem que proporcionar, eu não posso, nós não podemos achar que o servidor vai ter que comprar a arma, a algema, a munição, o carro, isso não dá para você cobrar do servidor, nós temos que cobrar é do governo, então, já que o senhor disse aqui que não há problema com sobrecarga de trabalho em escala de trabalho registrada, a gente fica mais tranquilo, e essa questão dos escrivães são realmente sempre muito cobrados aqui na comissão, por isso a gente faz tanto apelo para o governo chamar logo esses 150 excedentes, mas, e os 65 delegados, 65 delegados num Estado com 853 municípios, eu usei a expressão aqui com o Dr. Wagner e com o Dr. Otto Levi, o secretário do planejamento por telefone, fiquei 20 minutos fazendo o convencimento, não dá para tapar nenhum buraco do dente, que é uma expressão popular que a gente utiliza pela quantidade ínfima de delegados, um Estado do tamanho que nós temos, inclusive colocado aqui pelo Major Braga Lá que a área de 33 mil quilômetros quadrados percorrida que é atendida pela 16ª RISP é maior que o Estado de Israel, não foi isso mesmo? Não sei se foi isso que eu ouvi aqui, maior que o Estado imerso quadrado, ou seja, apenas uma região da Polícia Militar sediada em Unaí, que, obviamente, tem as maiores distâncias, e os maiores municípios do Estado, João Pinheiro, cabe 50 Belo Horizonte dentro, melhor, Belo Horizonte cabe 50, João Pinheiro cabe 50 Belo Horizonte dentro, ou seja, tamanho do município de João Pinheiro no Noroeste do Estado. Feito essas considerações, doutor Joaquim, eu peço a nossa consultoria que formalize um outro requerimento endereçado ao Comandante-Geral da Polícia Militar para que solicite que o Comandante da 16ª RPM nos forneça também uma planilha aos mesmos moldes que foi aqui trazido durante a audiência pública para subsidiar os trabalhos da Comissão de Segurança Pública e, inclusive, subsidiar até na própria tramitação de projetos de leis, vários projetos, inclusive o projeto digital que aqui se encontra, para que oficie a Comissão de Segurança Pública respondendo. nos últimos três anos, três anos, os deslocamentos, quanto tempo a viatura ficou deslocada para encerramento de ocorrência no plantão regionalizado da cidade de Unaí, quanto tempo gastou, o custo desses deslocamentos do ponto de vista per capita pessoal e também da estrutura logística, qual foi o custo que isso ocorreu para a Polícia Militar, quanto tempo em média as viaturas se ausentaram dos seus municípios, de forma especial os municípios de Formoso, Buritis, Chapada Gaúcha, Arinos, Urucuia, ou seja, naquela região do 28º Batalhão onde o plantão regionalizado é sediado em Unaí. Então, para que o comando da Polícia Militar possa nos mostrar essa realidade em números? Quanto tempo a viatura ficou fora do município de Formoso? Talvez o Major Braga possa até nos falar aqui de alguns casos específicos. Nós já tivemos ocorrências lá na região de Nanuque em que nós relatamos aqui na Comissão de Segurança Pública. Saiu de uma dessas cidades lá perto de Águas Formosas, foi até Nanuque e o delegado falou que não era lá e mandou para ter a Flotone. Parece que a ocorrência ficou em torno de algo de, não sei se foi 25 horas ou 35 horas para conseguir encerrar a ocorrência nenhuma da delegacia da Polícia Civil. Isso é muito grave. Então, foi trazido aqui pelo doutor doutor Joaquim a questão dos acidentes, se eu poderia relatar outros tantos, doutor Joaquim, que a gente vem acompanhando desde o início. Mas a 16ª RPM talvez tenha números também muito assustadores quanto ao tempo que a viatura ficou longe de Chapada Gaúcha, de Formoso, de Arinos, de Buritiz, de Urucuia, quanto gastou com cada policial militar pelo fato de ele sair da cidade, desguarnecer a população, a população, as distâncias, as horas percorridas, quanto tempo ficou na delegacia, ou seja, tudo isso é importante a comissão ser subsidiada. Por outro lado, solicitamos empenho por parte do chefe da Polícia Civil e do adjunto aqui presente, o doutor Joaquim, para que corrija nesse percurso da implantação do plantão digital, corrija essas falhas, como a tomada de depoimento que deve ser gravado, a questão depois da custódia dos próprios presos, quem vai custodiar, quem vai levar, para que isso fique melhor, eu diria, trabalhado nesses plantões digitais que a Polícia Civil está aqui colocando. A presidência indaga ao doutor Joaquim se deseja fazer alguma consideração final para que a gente caminhe para o encerramento da reunião. Gostaria, sim, presidente, queria apenas, neste instante final, agradecer aqui à Comissão de Segurança a oportunidade que é dada de, inclusive, detalhar mais sobre este considerado importante projeto, projeto prioritário da administração atual, e agradecer aos colegas desse militar, meu colega aqui da Polícia Civil que veio distante para esta apresentação aqui também, aos colegas que participaram à distância com colocações, a gente recebe todas com muita serenidade, tranquilidade, sabedores de que não há nada que não possa ser melhorado e em um processo de mudança, em um processo de modernização necessário, exigido no momento atual. Não há nada mais importante do que uma mente aberta para as mudanças. Então, nós queremos acreditar que os colegas todos, bem intencionados, sabedores da necessidade de que nós nos modernizemos, quero crer, quero crer que todos estejam de fato preparados para uma construção proativa deste projeto, que há, sem dúvidas, que com o passar do tempo ser uma referência para o nosso Brasil. Muito obrigado. Passo a palavra para as suas considerações finais ao doutor João Augusto Ferraz de Araújo, delegado regional da Polícia Civil de Nanuc. O senhor tem a palavra. Nessas considerações finais, eu quero mais uma vez agradecer o convite do deputado Sargento Rodrigues, agradecer também a forma como tem participado dos problemas relacionados à segurança pública na nossa região, sei que o senhor tem um carinho especial lá com a nossa região, e destinado emendas, e acompanhado a evolução do que é feito lá. Agradecer ao doutor Joaquim, que é o doutor Rom, nosso chefe de departamento, que quando nós levamos as demandas que eram debatidas lá no GESP, nenhum momento colocou empecilho e sim veio buscar a solução. Então, tanto eu quanto o tenente coronel Guilherme, nos surpreendemos com a rapidez com que nós debatemos e conseguimos estar levando solução para a nossa região. Toda a ideia, como diz o doutor Joaquim, tem uma resistência, mas a gente tem que ter uma mente aberta para essas inovações. Alguns resultados nós já conseguimos expressar, e eu acredito que com o tempo, com a otimização desta nova ferramenta, acho que a gente vai conseguir apresentar ainda melhores resultados para a sociedade, isso expresso na segurança pública e em todo o serviço que a Polícia Civil e a Polícia Militar têm prestado ao redor do Estado. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor João Augusto Ferraz, passamos a palavra ao Tenente-Coronel Márcio Luiz Guilherme, comandando a 24ª Companhia Independente de Nanuque. Rodrigues, eu gostaria de agradecer ao Comando da Polícia por ter me permitido participar do trabalho da comissão, agradeço o convite que foi feito, agradeço ao doutor Joaquim em nome de toda a Polícia Militar pela consideração e pelo envolvimento em resolver um problema de todos nós policiais militares que têm que fazer longos deslocamentos nessas entradas incertas, agradeço pela população que vai ser a maior beneficiada com a presença do policial militar mais tempo, fazendo a segurança preventiva, e agradeço a todos os policiais militares que têm cumprido o seu papel, juntamente com os nossos colegas da Polícia Civil na ponta da linha, e garantido uma redução criminal no nosso Estado, como nunca foi visto antes. Então, parabéns a todos os policiais militares e muito obrigado. Fica aqui meu agradecimento pela oportunidade. A presidência agradece aqui a presença dos nossos convidados. eu quero comunicar ao Dr. Joaquim que, inclusive, já fiz um compromisso com o Dr. João Augusto Ferraz, que nós destinaremos agora no orçamento 50 mil reais, mais 50 mil reais, nós já destinamos para lá, para que essa questão lá em Águas Formosas possam receber essa prioridade. já que ficou em 1947, mas sempre há uma despesazinha ali, um xerog de um papel, um sedex, alguma coisa, um cartucho de uma impressora, alguma coisa que ficou para trás, que não estava ali devidamente calculado, planejar gasto nunca é fácil, afinal de contas, são funções que são colocadas e cobradas dos chefes de polícia, seja na Polícia Militar ou na Polícia Civil, que, na verdade, foge até um pouco a função princípua. que é investigar, prevenir e combater crime, mas tem que administrar recursos humanos e logísticos. Então, nós estamos fazendo uma emenda no valor de 50 mil, eu vou conversar lá também com o delegado regional e chefe de departamento da 16ª região para a gente atender também com uma emenda no Major Braga, a gente atender com uma emenda no valor de 50 mil para diminuir aí o sofrimento, o doutor Joaquim me colocou aqui e mostrou o mapa, provavelmente o plantão digital seria em Buritis, que é pelo menos as informações. Com esse plantão digital em Buritis, nós teremos menos problemas com os deslocamentos de Chapada Gaúcha, de Formoso, de Arinos, de Urucuia, de Bonfinópolis, de Minas, de Riachinho, de Natalândia, Dom Bosco, toda aquela região que está subordinada aí à 16ª Rio. Indago ao Major Braga se deseja, subcomandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, se deseja fazer considerações finais. Deputado Rodrigo, só agradecer a oportunidade de participar da audiência pública, agradecer o Coronel Reinaldo e o Tenente Coronel Luiz Alves pela oportunidade e a parabenizar a guerrida Troia do 28º Batalhão que tem enfrentado as suas dificuldades e tem apresentado a entrega de dados de redução da criminalidade nos últimos anos, excepcional, um trabalho excepcional em conjunto com os demais órgãos, obviamente, é conveniente ressaltar aqui. E ressaltar que essa solução da um plantão em Buritis já é um grande avanço e agradeço imensamente à Polícia Civil e à Assembleia Legislativa pela oportunidade de estar já viabilizando esse avanço no locante esse plantão regionalizado digital em Buritis. Agradecemos. Boa tarde. Obrigado ao Major Amerson César Lourenço Braga, subcomandante do 28º BPM de Unaí, aqui participando ao vivo, remotamente, dos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Cumprido a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e da participação do público pelos canais virtuais. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã, às 9h30, que irá debater com os membros efetivos da Câmara de Orçamento e Finanças, com o fim, a extrema gravidade do déficit efetivo nas instituições de segurança pública do Estado, bem como a expectativa ou cronograma para a nomeação de excedentes dessas carreiras, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.